E aí, Dante, como é que é pegar o Real Madrid na semifinal da Champions League? Ah, esse é um jogo complicado, né? Sabemos que o Real Madrid é uma grande equipe, mas vamos nos concentrar bem para fazer dois grandes jogos lá, o primeiro na Espanha e depois aqui, para conseguir essa classificação. E como é que vai se enfrentar o Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo? Como é que vai parar a fera? Vai ser minha primeira vez, mas estou bastante feliz em poder enfrentá-lo. É um grande prazer para mim poder jogar contra atacantes desse nível. Espero corresponder. E qual o prognóstico que você imagina para esses dois embates? Acho que para nós é difícil de falar, então acho que a melhor coisa a se fazer é concentrar bem, e dar tudo isso mesmo para, primeiramente, tentar fazer gols lá fora. E claro, ter bastante cuidado aqui dentro para não tomar gols, pois as equipes visitantes fazendo gols se tornam bastante complicados. O que o Bayern precisa fazer para chegar à terceira final seguida? Ganhar os jogos contra o Real Madrid. E aí